Fevereiro registrou o saldo positivo de quase 242 mil vagas com carteira assinada no mercado de trabalho. O destaque foi o setor de serviços. A gaúcha Luísa mudou com os pais para Brasília há um ano. Desde então eu estava procurando por um emprego e consegui agora em fevereiro nessa ótica aqui. E claro, não foi só a Luísa que teve a carteira assinada em fevereiro. Ao todo, 1 milhão 949 mil 844 pessoas foram admitidas no mês passado. Por outro lado, 1 milhão 708 mil e 59 trabalhadores perderam o emprego em fevereiro. A diferença entre admissão e demissão resultou num saldo positivo de 241 mil 785 novos postos de trabalho. O resultado ainda é, no entanto, 31,6% menor do que o registrado em fevereiro do ano passado. O setor de serviços foi o que mais gerou empregos formais em fevereiro de 2023, seguido da indústria, construção e agropecuária. O comércio teve índice negativo. Todas as unidades da federação registraram saldo positivo, com destaque para São Paulo, Minas Gerais e Paraná. O salário médio do novo contratado é de R$ 1.978. Na avaliação do ministro do Trabalho, o país deve avançar na geração de empregos com o impacto de medidas como o reajuste do Bolsa Família e do salário mínimo, a correção da tabela do imposto de renda e a retomada de obras que estavam paralisadas. O maior empecilho na avaliação de Luiz Marinho, os altos juros praticados pelo Banco Central com a taxa Selic a 13,75% ao ano, o que dificulta a criação de empregos. Nós temos claramente a oportunidade da economia brasileira retomar um processo vigoroso de crescimento e a taxa Selic está inibindo. O que esperamos é, no decorrer do ano, que a economia retome um processo de crescimento mais robusto e que possa colaborar com saldos mais precisos até o final do ano.